Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, vim mostrar pra vocês hoje dois tapetes aqui que minhas filhas fizeram. São dois tapetes retangulares, tá? Vou abrir pra mostrar cada um pra vocês. Olha, esse aqui, ele foi feito na cor verde água, tá? Tá parecendo azul, né? Mas é verde água, ó, verde água, número 6. Deixa eu abrir pra vocês verem melhor. Minha filha fez, olha, com esse desenho, colocou aqui, olha, no comprimento um total de quatro desenhos desse, tá? Dois, três, quatro. Olha, um desenho bem simples, né? Mas que aí, olha, deixou a peça bem linda, né? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês gostaram, qual deles vocês gostaram mais e também se vocês querem videoaula desses modelos, tá? Depois eu vou medir, vou passar a medida certinha pra vocês, tá? Olha, esse aqui, minha outra filha que fez. Também pra gravar videoaula, tá? Deixa eu tirar o de baixo aqui, pra vocês visualizarem melhor aqui o desenho dele, tá? Eu achei que ficou bem lindo esse desenho. Olha, um desenho maior, né? Esse aqui, olha, ele foi feito com o barbante número 6, na cor amarelo bebê. Olha que desenho lindo, gente. Simples e lindo, né? Então, esse aqui, como desenho é maior, ela colocou apenas três desenhos aí no comprimento, tá? Olha, três desenhos no comprimento. E ele ficou aí também um tamanho ótimo aí pra tapete de porta, tá? Esses modelos, gente, eles são... é bem fácil de estar fazendo passadeira do mesmo modelo, né? Então, é uns modelos assim que... dá pra fazer caminho de mesa também, tá? Bem simples. Minha filha vai gravar videoaula deles pra vocês e lá na videoaula, ela ensina como faz pra estar fazendo passadeira e também caminho de mesa, tá? Como aumentar... tudo ela dá as dicas lá no canal dela. Pra quem ainda não conhece, o canal dela é Itawani Crochê. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário pra vocês encontrarem mais fácil, tá? Então, gente, qual dos dois vocês gostaram? O amarelo ou o verde, tá? Elas fizeram desse modelo aqui, olha, de outras cores também, tá? Mas já foi vendido, entregou esses aqui, olha, porque terminou agora, acabou de passar bico, mas tá vendendo bastante esses modelos, tá? Que é um modelo aí que você economiza bastante, né? Gasta mais pouco fio, né? Então, é... Elas gostam de fazer esses modelos simples, retangulares aí, pra estar passando pra vocês, tá? Deixa aí pra mim nos comentários se você gostou mais do verde ou do amarelo, tá bom? E aí, gente, a partir da próxima semana vai estar saindo bastante videoaula pra vocês no canal dela, tá? E também eu, aqui no meu canal, tenho algumas novidades aí pra trazer pra vocês também a partir da próxima semana, ok? Então, gente, é isso. Por hoje é só. E mesmo só mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? E eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem videoaula, gente, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aí nos comentários aí... E aí, pra ela tá gravando aí pra vocês, tá? Então, por hoje é só. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tenham todos com Deus.